Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas, ponte e adu O teu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu E ao pensar Que Deus mandou seu Filho Para morrer Canta-nos em teu lugar E derramar Seu precioso sangue Pra me livrar Da morte e do pecado Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu E quando em ti Jesus Fiei em glória E ao lá Celeste Então me transportar Adorarei Mostrando para sempre Quão grande és tu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem te cantar Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu 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 Legenda Adriana Zanotto